Tô de glock automática Eu sou vida louca Quero ver brotar na quaba e trocar com os cria da boca Bebendo lanterna verde e fumando droga boa Tô andando congelado mas nunca vive de touca Vacila não comigo se não aperta o gatilho Tenho ódio desses fake que acham que são bandido Nas vilas ninguém te conhece, na rua tu corre perigo Então volta pro teu apartamento que tu é otaro fudido Para, só Deus que pode me julgar Falador sai pra lá então se adiante Para, só Deus que pode me julgar Falador sai pra lá então se adiante Eu sou vileiro e não vou mudar O nego não pode quebrar Se não virar volta ao trafical Tudo bem se babilha entrar Tudo bem, tudo bem Mas fala bonito e não faz metade Eu copio a rima e copio os trajes Nós é referência e não é novidade Normal Pra mim Nego eu já nasci assim O que é meu já tava escrito Você precisa buscar no bico Vou dar-se só aos seus amigos Desde novo eu sabia o risco Essa é pra quem falou que eu não ia chegar Nego ouvindo nada Meu problema nós tem de sobra Essa cita não me abala Não, não Vou dar-se só aos seus amigos Desde novo eu sabia o risco Eu sei que eu tô protegido Eu sou vileiro e não vou mudar O nego não pode quebrar Se não virar volta ao trafical Tudo bem se babilha entrar Tudo bem, tudo bem Mas fala bonito e não faz metade Eu copio a rima e copio os trajes Nós é referência e não é novidade Só Deus que pode me julgar Falador sai pra lá então se adiante Para Só Deus que pode me julgar Falador sai pra lá então se adiante